É isso aí pessoal, noite do dia 25 de junho de 2014, quarta-feira, sim, pertinho do mar aqui na praia do Gonzaga, bem a beira mar, hoje parece até que é uma noite de verão, até meio calor, para ser sincero, e olha só, as luzes da cidade, de Santos, pessoas correndo, caminhando, enfim, e ali, mais adiante, temos a Avenida na Costa, no Gonzaga, sim, a Avenida na Costa, uma das principais avenidas da cidade de Santos, o bairro do Gonzaga, que é um bairro comercial, residencial, bem tradicional daqui de Santos. A área de Santos, olha só, a areia, hoje a maré está baixa, né, então a gente percebe que o mar está lá longe, a avenida também está do outro lado. Vamos chegar pertinho ali, para ver a Praça das Bandeiras? É isso aí pessoal, Praça das Bandeiras, no Gonzaga, como nós estamos aqui em clima de Copa do Mundo, veja só, são carros de equipe de televisão, preparadas para fazer as filmagens, afinal de contas, a cidade de Santos, ela hospeda as seleções do México e da Costa Rica. Nós temos vários tipos de caminhões, geradores, estúdios de televisão, uma paisagem diferente aqui em clima de Copa, essa aqui é a fonte luminosa, 9 de Julho, famosa, tem vários elementos aqui nessa praça, olha só, outro caminhãozinho ali, uma parabólica, olha só que legal. Esse aqui é um tênis, em homenagem à Copa, aqui temos também uma peça que é o desenho do mapa do estado de São Paulo, escrito São Paulo, e a famosa fonte luminosa, histórica, aqui mais um elemento, aqui com o mapa do estado de São Paulo, e o tênis. E é claro, mais adiante ali, nós temos o bonde, o nosso bonde turístico histórico, deixa eu atravessar aqui a rua, com cuidado, porque aqui estamos numa ciclovia, né? E aqui, olha, olha só, o bonde da cidade de Santos, o bonde histórico, né, que ele serve como ponto de informações turísticas, fica aqui no Gonzaga, esse é um bonde que circulou em Santos durante décadas, e hoje ele está aqui estático, mas é um símbolo muito legal da cidade de Santos, do que ele representou, né, na história de Santos, lembrando que lá no centro da cidade de Santos, nós temos o bonde turístico, que circula, os bondes turísticos, na verdade, né, a gente já falou muito do bonde, tem muitos vídeos a respeito do bonde turístico de Santos. É isso aí, pessoal, uma noite bem agradável, parece verão, ali, olha só, o hotel do Parque Balneário, e o ônibus da Seleção do México que está ali, e aqui o histórico hotel Atlântico. É isso aí, pessoal, grande abraço, e até a próxima.